Quando eu fazia faculdade, eu lembro muito bem que eu estava atirando para todos os lados. Eu tinha um objetivo muito grande, um propósito muito grande de mudar a minha vida social. Então, ao invés de ficar pensando em como mudar a minha vida social, eu foquei muito em tudo que existia que eu poderia aprender de forma mais rápida para ganhar o máximo de dinheiro possível para que eu pudesse, portanto, mudar a minha situação social. Isso é uma formatação de pensamento que eu uso até hoje, porque é uma forma muito rápida de você desconstruir um problema e nessa desconstrução você entender como ele foi formado e poder tentar, portanto, resolvê-lo. Eu pensei muito sobre essa questão de perspectiva de resolução de problemas e eu gravei um vídeo no meu Instagram, arroba Wesley Barbosa, sobre isso. E eu onde falo que uma cabeça que cria um problema não vai resolver o problema criado. Você não resolve um problema com a mesma cabeça que o criou. Porque o que falta nessa resolução é a perspectiva. Portanto, o maior problema de resolver um problema é justamente o fator de você não ter a perspectiva certa, porque você está focado no problema, em resolver o problema. E quando você resolve um problema, você tem que focar em tudo, menos na resolução dele. Você pode falar que isso é complexo, talvez até antagônico. Mas se a gente parar para pensar, se você tem um problema que você quer resolver e você para de pensar em como resolvê-lo e passa a pensar no porquê que ele existe, é que você terá a perspectiva certa. Que na minha visão é preenchido com qualificação ou mentoria de alguém que poderia te direcionar porque já resolveu um problema similar. Eu penso muito sobre esse estado de como a gente consegue pegar nossas habilidades, porque se pararmos para pensar, as habilidades são justamente técnicas que temos para resolver problemas. E por isso a importância de entender o que é um problema, da estrutura, de como ficou formado o problema, para poder utilizar essas habilidades para, portanto, resolvê-los. Todos os profissionais extremamente bem-sucedidos e sucesso é diferente para cada um, tem uma coisa em comum. Eles acharam a coisa mais simples que eles fazem que trazem o máximo de resultado. É por isso que no No Brain No Gamecast de hoje nós vamos te ensinar a monetizar as tuas habilidades. E para falar em monetização de habilidades, primeiro a gente precisa entender o que é habilidade e o que é monetização. Eu gravei um podcast mostrando a diferença entre capacidade, que é uma questão fisiológica, hardware, e a habilidade, que é uma questão de software. Ou seja, a gente desenvolve habilidades que são provenientes de uma capacidade fisiológica que temos. Se a gente passa a vida inteira buscando ter habilidades que não temos a capacidade de desenvolver, nós seremos profissionais e pessoas medianas em termos de resultado. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é desconstruir o que é você, o que são tuas habilidades. Descobrir quais são essas habilidades. É algo que eu ensino logo no primeiro módulo do curso da escola de carreira, e é algo que é um trunfo na mentoria que eu dou. Quem é você? Quais são tuas habilidades? Como você coloca elas em práticas? Como monetizar elas? E a primeira coisa que você deve fazer é se desconstruir. Por que você é assim? O que é você através de várias perguntas? Do porquê que você gosta das coisas desse jeito? Quais são essas habilidades que você tem? Quais são os processos que você coloca no teu dia a dia para que você fortaleça essa tua natureza? Depois que você fizer isso, você começa a navegar no mapa de habilidades. Então você vai ter ali na tua frente diversas coisas que você faz habilidosamente. De uma forma natural ou não. Porque existem habilidades que você não nasceu com elas, mas nasceu com a capacidade de desenvolvê-las. A exemplo disso, eu tenho algumas mentorandas, e eu acabo, dentro desse processo, descobrindo coisas nelas que nem elas mesmas sabiam, nem eles mesmos sabiam. E aí a gente começa a criar uma perspectiva de monetizar isso. Um caso padrão que tenho é de dar aula. Tem tanta gente que tem habilidade de comunicação e tanto conhecimento que acaba criando um perfil de habilidade de ensinar. Ou seja, a gente desconstrói a pessoa, entende a habilidade, tenta buscar um padrão de monetização e se posiciona para monetizar. Eu mesmo acabei descobrindo que eu tenho uma naturalidade para tocar piano que eu jamais imaginei. Eu sempre tive a mão muito grande, mas eu não imaginei que eu pudesse usar o tamanho da minha mão, por exemplo, para alcançar notas em um piano. E na segunda aula de piano eu descobri que eu tenho uma naturalidade para aprender o instrumento. O que acaba sendo mais fácil para mim. Depois que a gente descobre quais são as habilidades, navega nesse mapa de habilidades dentro dessa desconstrução, agora a gente precisa buscar referências no mundo inteiro. Não só no Brasil. Não só no teu dia a dia. Quem são as pessoas que têm habilidades similares a que você descobriu ter ou a que você sabe que você tem e que você admira e que monetiza elas? Então agora você vai fazer uma lista de profissões que são profissões monetizáveis, profissões de pessoas de referências que monetizam essas habilidades. Acabei de dar um exemplo. Você tem comunicação? Quais são as formas que a comunicação pode ser monetizada? Faz uma lista disso. E quem são os profissionais que monetizam esta habilidade? Agora você vai ter dois outros mapas adicionados ao primeiro. Então no primeiro você tem as suas habilidades. No segundo você tem como monetizar essas habilidades. E no terceiro você tem quem são as pessoas que são referências para você saber o quarto item. Como você monetiza. O como vem da referência. Não precisa criar nada novo. Não precisa passar por um processo de mindfulness. Meditar para saber como você monetiza. Você precisa entender essas referências. E nessas referências, navegar sobre a infinita possibilidade de monetização dentro do posicionamento profissional. Então temos quatro pilares importantes até aqui. Você precisa, portanto, agora, quando chegar no quarto pilar, se posicionar. E este posicionamento vem através do seu networking. Você precisa acionar pessoas que já monetizam dentro do seu networking, da sua bolha, o que você quer monetizar. Aprender com elas. Ela vai receber esse direcionamento delas. Mas, sobretudo, também e mais importante, se posicionar para elas como alguém que quer buscar uma monetização daquela habilidade para que ela consiga, através de seu ciclo, multiplicar a visibilidade do profissional que você quer ser e aumentar a probabilidade de você monetizar aquela habilidade. Numa palestra, por exemplo, se você busca pessoas que já palestram, elas podem te orientar nos primeiros passos. Elas podem falar para o ciclo delas que você está palestrando. te posicionar e te abrir a porta da monetização dessa habilidade. É por isso que este conselho agora leva-me para um próximo passo, que é ter um mentor. Porque ter um mentor é a forma mais rápida de você chegar onde você quer. Porque é alguém que já chegou lá, que já fez o que você busca. Eu sempre sugeri ter mentores na carreira de todo mundo o tempo inteiro. Eu tive mentores até eu chegar num ponto de entender todos os processos que eu queria entender para lançar o meu próprio produto, o meu próprio projeto, que é a escola de carreiras. Até para ir para o Vale do Silício, eu busquei mentores. Meu ex-diretor da Austrália, o Scott Hannon, ele foi o meu mentor nessa transição. Ele já tinha feito o que eu queria. Ele saiu da Austrália para os Estados Unidos e ele me abriu os olhos de uma forma cirúrgica, precisa, objetiva. Um ano depois eu fui transferido do Brasil para o Vale do Silício. Buscar uma referência que possa te mentorar neste processo é 50% de peso no processo de monetização. Porque a pessoa vai resolver um problema adicionando a perspectiva a uma cabeça que criou este problema. Porque até aqui, muito possivelmente, você não está sabendo monetizar porque você não sabe priorizar, não sabe nem quais são suas habilidades, ou se sabe e não sabe por onde começar, porque você está focado no problema, não sabe onde começar. Aí você só pensa nisso, que não sabe onde começar. Você não desconstruiu o problema para perguntar por que eu não sei onde começar. E aí buscar os mentores que vão te dar estes caminhos. Estes passos são os passos que eu faço, normalmente, numa mentoria ou na aula da Escola de Carreiras, e que conseguem construir uma pessoa a partir da desconstrução, do descobrimento, do entendimento de cada passo que você precisa dar. É muito poderoso ter este processo na cabeça porque todas as vezes que acontece alguma coisa na minha carreira é neste processo que eu me jogo. Ele me ajuda a transicionar de carreira. Ele me ajuda a se reposicionar, se posicionar em algo novo e começar a monetizar e testar essas monetizações. E o meu celeiro de laboratório é o meu networking. E as pessoas que estão inseridas nele são as pessoas que me trazem as primeiras monetizações porque elas enxergam valor naquilo ou elas compram ou elas indicam alguém que possivelmente comprará. Monetizar é sobre tudo tudo menos sobre dinheiro. E é muito importante você entender isso. Porque o dinheiro ele não é o fim muito menos o meio. Ele é uma consequência, ele é uma parte, uma fração não uma meta. Você não pode ter uma meta final da monetização de ter o dinheiro em si. A meta principal da monetização é conhecer tua habilidade e se posicionar. O dinheiro é uma fração desse posicionamento. Essa consequência da meta maior que é você buscar se aproximar de quem você precisa e quer ser para ter um bem-estar durante a maior parte do tempo na tua vida. e eu vou te falar o melhor conselho desse podcast sobre monetizar habilidades. Desista. Aprenda a desistir. Não ache que persistir numa coisa que você vem carregando a vida inteira é o que vai te trazer sucesso. porque se você passar a vida inteira se esforçando para ser alguém que você vai descobrir em algum momento que não queria ser quando você conquistar e ser alguém você vai entender que você carregou esse fardo esses objetivos por alguém porque você aprendeu ser alguém que você não queria. É uma frase que eu sempre falo desista porque senão você vai passar a vida inteira se esforçando para ser alguém que você vai descobrir que não quer mais quando você se tornar.